E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre educação e o processo de ensino-aprendizagem e ainda traremos dicas de técnicas de foco e estudos, assuntos que se refletem com toda certeza em nossa qualidade de vida. O nosso entrevistado será o professor de português e inglês, Lucas Ariotti Walter. Não é isso, Lucas? É isso mesmo, pessoal. Se querem aprender como estudar e técnicas de estudos mais eficazes, venham conosco. Até sábado. Tchau.